Quem vê Maria tão feliz e amada, não imagina o pesadelo que ela viveu no passado. Uma família destruída pelas drogas e violência. Uma vida marcada pelo sofrimento. Praticamente não vá porrada e ser maltratada. Estou-me traumatizada, 15 anos nesse sofrimento, tanto em palavrões como físico. O meu nome é Maria e essa é a minha história. A minha vida, antes de chegar à igreja, era uma vida destruída. Um casamento a pontos de divórcio, um casamento onde havia muita droga, muito álcool, porque eu tinha um marido alcoólico e drogado. A convivência com um marido que a obrigava a aceitar seus vícios pela droga e pela bebida, tornava a vida de Maria um martírio. O sentimento de dor e medo a acompanhavam em todo o tempo. Então a minha vida era uma vida cheia de depressão, uma vida irritada, uma vida de um barco borrada todos os dias, uma vida traumatizada por ele. Eu pensei muitas vezes em deixá-lo, mas ele dizia, se eu o deixasse, ele dava cabo da minha vida. Influenciado pelo vício, o marido bate com muita violência em Maria, deixando marcas em todo o seu corpo e ferindo seus mais profundos sentimentos. Eu fiquei aclimatizada com aquilo e eu fiquei com medo dele. Então eu levei 15 anos de sofrimento. Para mim já era o normal. Era o medo que eu tinha dele. A falta de apoio da mãe em seu casamento provocava ainda mais revolta e desprezo em Maria. A solidão e a angústia causavam tanta dor em seu peito que ela começava a duvidar até mesmo do amor de Deus. Eu clamava a Deus, mas eu cheguei a um ponto que Deus não me ouvia, o meu clamor. Cheguei a um ponto que eu fiquei revoltada contra Deus. Porque eu dizia, Deus, se tu és por todos, porquê que tu não és para mim? Porquê que me deixas estar nesse sofrimento? Eu deixei de acreditar em Deus. Eu deixei completamente de desacreditar em Deus. Mas sempre dentro de mim tinha aquela coisa, mas só Ele que ia fazer algo, não é? E então foi nessa altura que eu via o programa da igreja, não é? Eu via testemunhos. Então naquele dia Deus fez algo. Foi quando Ele entrou e aceitou-se e não me maltratou, não me espancou. Só simplesmente aceitou-se e viu o programa. No fim do programa houve um convite, o meu marido é que teve a iniciativa. E então fomos à igreja e a minha vida se transformou. Depois da reunião, o pastor veio falar com a gente e eu disse a ele Pastor, não há solução para mim. E ele, eu não vou vir mais. O meu marido disse, não, eu gostei de estar aqui. E aí foi onde então a minha fé começou a ser ativada. Fomos às reuniões. Logo a partir daí, ele já não passa mais noites fora. Não deixa os amigos completamente. Deixa as boatas completamente. Envergonhado de suas atitudes, o marido abandona as drogas por completo e decide se tornar um novo homem. Hoje não há palavras que explique o que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu esposo, do meu marido, na vida dos meus filhos. A gente, somos uma família abençoada. Eu aconselho a essa pessoa para vir. Portanto, pode ser mulher como homem, que estão a sofrer pelo mesmo problema que eu passei. Que venham, venham conhecer o Deus vivo. Conhecer o Deus maravilhoso que a Igreja Universal oferece. Maria, hoje é uma mulher livre. Alguém que conheceu a fé inteligente e alcançou o milagre. Mãe de uma família que vive a verdadeira paz, união e harmonia. Maria é uma mulher feliz.